Meu nome é Leandro Giatti, sou professor do Departamento de Saúde Ambiental aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente, entre outras atividades, sou coordenador do projeto temático de pesquisa da FAPESP. O nome do projeto é RESNEXUS, Resilência e Vulnerabilidade no Contexto Urbano de Agro, Energia e Alimentos. É um projeto de pesquisa de colaboração internacional. Nós temos parceiros na Holanda, na Universidade de Hakeningen e também na Universidade de Sussex, no Reino Unido. É uma colaboração em que cada país, cada universidade está fazendo um estudo de caso. Nós, aqui pela USP, estamos estudando o município de Guarulhos, a periferia de Guarulhos. O pessoal da Holanda está estudando a cidade de Kampala, que é a capital de Uganda, no leste do continente africano, e o grupo do Reino Unido, de Sussex, que está estudando a cidade de Sofia, capital da Bulgária. Esse projeto foca questões inerentes às práticas sociais que estão relacionadas à escassez interdependente entre agroenergia e alimentos. A ideia é a seguinte, agroenergia e alimentos são algo escasso do mundo todo, mas isso vai reverberar em condições específicas na vulnerabilidade da periferia urbana. Então, a gente pressupõe que, para a inclusão social dessas populações na periferia, nós precisamos ter mais provimento de agroenergia e alimentos. Então, isso é um problema de inclusão social. Porém, nós tratamos esses três elementos como interdependentes e escassos. Então, quer dizer o seguinte, para oferecer mais água para uma população periférica urbana crescente, de vulnerabilidade, eu preciso mais energia. Tanto água como energia vão influenciar nas cadeias de produção de alimento, porque eu preciso água e energia para produzir alimento. Então, não há uma fórmula simples de eficiência para tratar essas questões. Na verdade, o que a gente busca são sinergias na redução da pressão entre as cadeias de água, energia e alimento. Então, como as práticas sociais das pessoas na periferia podem contribuir para a redução da pressão entre as cadeias de provimento de água, energia e alimento, ou como as práticas sociais das pessoas na periferia, que são práticas voltadas à sua sobrevivência, à aquisição de condições mínimas de qualidade de vida, como essas práticas podem gerar o que a gente tem chamado de contradições, ou, digamos, no termo inglês, trade-offs, compensações ou pressões que afetam de um campo no outro. Então, com esse estudo, que é um estudo de base etnográfica, a gente consegue descrição de aspectos importantes da condição da materialidade do ambiente em que as práticas sociais se desenvolvem. E aí a gente consegue também entender por que essas práticas são continuadas, são antigas, são criadas e como elas podem, por exemplo, dialogar com políticas públicas mais assertivas, que favoreçam, então, soluções mais adequadas, que consigam conectar o contexto da periferia urbana cheio de vulnerabilidades e dificuldades com um mundo de escassez e insustentabilidade. Então, um exemplo, digamos assim, a parte do estudo que diz respeito à África, à cidade de Kampala. Vejam só, o principal alimento das pessoas que moram nas favelas em Kampala, a base da alimentação, tem sido um purê de banana cozido no vapor, que eles chamam de matoque. É muito interessante, a gente acha que é uma síntese dessa ideia da interação entre agro-energia e alimento. É o que a gente chama de nexo, o nexo agro-energia e alimento. A população de Kampala gostaria de cozinhar e comer feijão, mas como eles cozinham com carvão, e é muito caro o carvão para eles, e como eles têm muita dificuldade de acessar a água e o alimento também é escasso, então eles encontram essa solução cotidiana, no dia a dia. Então, eles cozinham banana, que é mais barato e acessível, e cozinha rápido, no vapor, gastando pouca água e pouca energia. E feijão, por exemplo, ia ser um peso muito grande em termos desses recursos. Então, conhecendo essas questões, a gente pode identificar quais as soluções possíveis. No nosso caso aqui em Guarulhos, a gente tem visto que a alimentação está no foco da questão, ou de uma das questões desse nexo. Por quê? Porque as periferias dessas grandes cidades, como os Guarulhos, onde a gente estuda, também são conhecidas como desertos alimentares. Lá é mais difícil que as pessoas tenham acesso a alimentos frescos e saudáveis, e acabam se alimentando muito de alimentos industrializados e ultraprocessados. A gente entende que os alimentos frescos e saudáveis, eles têm uma menor pegada ecológica, geram menos pressão nos ecossistemas. Ou seja, o alimento fresco gera menos pressão no processo de transporte, no processo de consumo energético na sua cadeia, de consumo de água, etc. Então, na periferia, se a gente encontrasse soluções adequadas ao oferecimento de alimento fresco, a gente estaria mitigando as pressões e as interdependências dessa cadeia do nexo água, energia e alimento. Ao mesmo tempo, a gente poderia estar oferecendo melhor saúde e população. Então, quais são as soluções possíveis no nosso contexto de estudo em Guarulhos? Por exemplo, estimular a construção, o provimento e a implementação de hortas urbanas comunitárias. Claro que isso não é solução para tudo, nem para toda a demanda de alimento no bairro. Mas isso ajuda a atenuar as demandas e ajuda a otimizar recursos, sendo que também isso ajuda a gerar mais capital social, colaboração, aprendizagem, enfim, toda uma gama de alternativas, de aprendizagens em que a pessoa se conecta mais com a questão da sustentabilidade. Uma outra proposta para a periferia é que as políticas públicas favoreçam a realização na periferia de feiras livres, que tragam alimentos produzidos em regiões próximas. Isso também atenua essa pressão entre água, energia e alimentos. Ou seja, conhecendo bem o local, a gente consegue dialogar produzindo saberes mais adequados e pensando em soluções que criem alternativas em ganhos em saúde pública e também com relação às crises globais de sustentabilidade, como nessa escassez conjunta de água, energia e alimentos. Música